A CIDADE NO BRASIL 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 Aí não há, aí não penso que a aula não seja muito grande, nós estamos já como crianças. Quando estava no primeiro ciclo, o que é que eu gostava mais de saber? No primeiro ciclo, quando estava pelo quarto ano, como vocês, na aula mesmo, gostava muito de escrever. O terceiro? O terceiro ainda? O terceiro? Mas também o terceiro. A minha professora, no terceiro e quarto ano, tinha que escrever muito e a ler de mim. E eu gostava muito de escrever. É porque se você, foi direto de gestão? Se calhar, se calhar, se calhar sim. Mas, como todos, aquilo que estamos vivendo na escola é claro. É quando não vá para fora brincar, não é? Isso também não acontecia há muito. Embora as escolas, na altura, fossem muito diferentes. Os passos eram muito na propriedade, as cartéis de propriedade, enfim, eram tudo muito diferentes nesse tempo. Mas depois, no início, quando cheguei à escola secundária, a básica secundária, depois comecei a agradecer, não é gostava. Bom, todos, como vocês. Há umas que eu gostava mais que outras, naturalmente. Por exemplo, nem sempre gostei muito. Nem sempre gostei muito. E que gostou? Não, nem sempre gostei muito, porque eu tinha a ver com, enfim, a mão de uma professora também é desafiável, mas gostava muito de falar, e sabe ser muito, mas eu gostei muito. E eu gostei muito. E eu gostei muito. Se eu houvesse dinheiro, o que mudava o nosso agrupamento? Quero mais dinheiro. Quero mais dinheiro. Quer dizer, depende também do que é que estamos a falar. Se pense um pouco de agrupamento, mudaria. Tentaria que todas as escolas tivessem condições de trabalho como esta. que vocês estão a falar. E em escolas como esta, seria muito importante criar condições para vocês terem mais autonomia de trabalho. Terem menos direção do professor. Estarem mais autónomos a trabalhar autonomamente com o apoio do mais do que um professor, provavelmente. Criar condições para terem mais do que um professor apoiados, mas vocês terem mais autonomamente. Mas a primeira habilidade confere que é dar para os alunos as condições de trabalho que vocês terem. Para que vocês terem um dos condições de trabalho. Não desculpe nada. Que projetos têm para o futuro do agrupamento? Vamos a pensar nas mesmas questões. A minha questão é sempre a mesma. É tentar cada aluno individualmente. Cada um de vocês, o meu amigo, o Matilde, o Ricardo, o professor do outro. Aprenda o mais possível. E que aprender se torne uma coisa importante e fundamental nas nossas vidas. Mesmo conseguindo a escola, continuem querendo aprender. E sobretudo isso. Terem que ter capacidade de aprender. É um destino de aberto. Isso é o fundamental. Dar-vos ferramentas para condenar os alunos da vida. Isso é que é o elemento importante. Portanto, se focarmos nisso, se focarmos pôr a escola a pensar nisso, e a verdade nesse sentido, é o que é o que é o que tem mais gostado de acontecer. Não sei se gostaria de alguma coisa que gostaria de dizer. Obrigado por perder o seu tempo connosco e espero que tenham gostado da entrevista. Tchau. 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 Tchau.